Boa Ó, liberei seu áudio e o meu, tá? Pera só um pouquinho, pera um pouquinho Ah, pera aí Fala alguma coisa Alguma coisa Tinha que inverter aqui o áudio, pera aí Ah, tá Tá isso Agora tá certo Hello, hello Ai, que delícia Calma, esqueço que eu tô com a Ibicão Posso fazer certas bobeiras que eu faço quando eu tô sem, não? Eu nem tô vendo, agora que eu tô vendo sua tela Ainda bem que tu não viu isso Olá Tá ligado que é meu handgrip, mano? Eu tava apertando com a boca, mano Eu sou o meu irmão maluco Pera aí, eu vi um olá aí Eu também, eu acho que o Rafa voltou, hein Qual é a Rafa? Tá aí? Oba Fala aí, mano Ô, rapaz O escala tá bem embaixo É, eu concordo Deixa eu aumentar aqui Se não Agora é se ele entrar no nosso grupo lá E nós começar a puxar aquelas partidinhas de cria Isso é visão de cria, é De eripotaria Rafa, tá me ouvindo? Rafa, sim, sim Tá ouvindo? Aí, isso Ele tava abaixo aí, não tava? É... um pouquinho Ok Aí, irmão, tem um loadout aqui que ele tá maneirinho Só que a arma tem recoil pra cacete Então, tô aprendendo a jogar com ela Ele tava aí embaixo porque a caldo do TT é bem alta É mais alta do que a sua, viu, Rafa? É que o microfone fica bem perto da boca Se quiser dar uma afastada nele aqui pra não ficar tão alto Não, relaxa Aí, se alguém puder conferir e ver se meu áudio tá saindo na live Da minha fala Pera aí Porque tem vezes que não sai É, você tá mutado na sua live Tá mutado? Tá Pô, e agora? E o microfone tá ativado aqui da live Fala... fala alguma coisa olhando pra câmera Alguma coisa Olhando pra câmera Eu vou te multar aqui no WhatsApp Pra você, pra ver se a gente consegue te ouvir Fala alguma coisa Você tá mutado, viu, TT? Vê se agora sai lá Que eu desliguei a câmera Eu não ouvi nada? Ah, então eu vou fazer live não Só não tá saindo no meu áudio, porra Aí é foda Só dá pra ouvir o som do jogo E a hora é que o que eu deixo mais alto é o som da call, tá ligado? O do jogo fica no mínimo Entendi Então, beleza Eu vou fazer a live eu vou Depois quando eu arrumar isso aqui Eu volto a fazer a live, então Beleza Melhor é que faz a live meio bunda Pra os caras aí Você que sabe Mas a qualidade tá boa, viu E olha que tá só 720p É, tá bem legal Pelo menos a imagem parada assim tá bem legal Sim Adivinha quem te seguiu? Valeu, Júlio Que? Que? Tá aí Fecha a live Que não vai dar pra jogar Leveu um susto agora, véi O bagulho deu grito Assustado Assustado Credo, mano Eu mesmo assustei com o grito, véi Que grito? Da sua live Da sua live Tem grito lá na minha live? Tem Onde? Que nem eu lembro Caralho, Teteu Porra, você não sabe que Você tem um plugin de grito lá na sua live? Sabia, não Ô, louco Sério mesmo? Sério mesmo Escreta aqui, ó É... Potes, áudio, alerta Na transmissão Susto Apenas você irá ouvir Tá no seu canal? Minha live Minha live não tá com som mesmo, não Voltei aqui no replay dela Tá sem som mesmo Tô falando pra você, caralho? Vou ficar só com a... Vou ficar só com a tua aberta mesmo Depois, ó Beleza Tá usando essa porra no carregador ali Tava no carregador? É, o carregador tá checkado ali Caralho Entendeu? Toda hora que ele vai pra... Passar Ele é... Cuidado, você vai estragar teu telefone Cadê o Rafa? Cadê tu, Rafa? Tô baixando aqui a atualização Que atualização? Vai dar uma temporada Duas anos Isso vai demorar Tá em... Setenta por cento É, deixa eu ver se meu BF já baixou Já Caralho Aí sim Mais tarde, se tudo der certo Se o remédio não me derrubar Eu vou fazer uma livezinha de BF Mas às vezes... Geralmente, depois da janta Rapaz do céu Não dá pra eu poder conseguir fazer a live de noite, não É o remédio contra o goliz Então, né, velho Tomar meu remedinho da pressão E também tomar meu remedinho da depressão E aí... É cama Tem problema de pressão alta agora? Eu... Eu... Depois que eu fiquei gordo Eu comecei a ter pressão alta Caralho É por isso, mas é... A médica fala Júlio, faz academia Ou vai andar Vai fazer exercício Senão a sua pressão não vai... Senão vai parar... Bom... É... Eu não gosto de falar isso em live, mas... Eu tô com a minha saúde que tá meio zoada Tô ligado É isso que eu falo Quem é gordo Você pode ficar... Pode ter certeza Que algum... Algum problema de saúde Ele vai ter Se é pessoa muito gorda Pô, então eu tô fodido É... Eu não tinha nada, velho Eu tô... Tô tendo agora Tipo... Eu tô tomando... Eu tô tomando remédio preventivo Tá ligado? É... Já tô com pressão alta já, mas... Eu... Os exercícios que eu for fazer Daqui a alguns... Alguns meses Eu posso parar e tomar remédio Tô até com pedra no rim É ligado Porra É... Pedra no rim Fígado Com óleo no... Cordura no fígado É... Esse é o mal de ser gordo Cadê o Rack7, Júlio? Eu ia fazer uma piada aqui Mas eu vou ficar quieto, mano Pode dar processo pra mim É... Quem vai te processar? Eu não vou Tá escrito, Carla Ah, eu pouco... Bom, sei lá Eu não conheço Então desquieta Então beleza Eu vou fazer a piada, então Não, não Não faz não Porque a pessoa... É... Eu não quero polêmica no meu canal Beleza Eu... Só quero jogar Edu3DX Diz obeso e velho Então espera o Rafa, né? Ou se quiser chegar o armado Vamos jogar um dupli Enquanto o Rafa tá entrando aí? Ó, Duzon Obeso e velho Só não é brocha ainda Nossa, né? Nossa, né? Como é que tu sabe, Duzon Que ele não é brocha ainda? Ficou estranho isso aí, Duzon Ai, carai Deus abençoar Que eu não diga É, ele é meu amigo, né, velho? Eu conto as coisas pra ele É, eu conto coisa pior Pra meus amigos, então Isso aí tá de burro É, Duzon Edu3DX Diz talvez seja então Tu mal informado Falei pra você? Não, eu tô fora É, é só emagrecer E voltar ao normal Tem que... Nossa, eu tô ouvindo o retorno Do lado do teu Tá ouvindo o retorno do meu? Tá É o que eu disse aqui no Discord Calma aí Sempre quando eu falo Calma aí Vai falando alguma coisa aí Alguma coisa? Alô? Agora não tem mais retorno Beleza Vê se tá com retorno agora Alô? Som testando? Alô? Som testando? Não, não tem retorno Então, beleza É porque tava muito alta aqui A porra no meu fone Ah, tá Que tá alta Que usa meu videogame de manhã E aumenta tudo aqui Nessa porra Entendi E salve galera do YouTube Beleza? Pra você que tá assistindo Essa live aqui através do YouTube Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar like no vídeo Pra poder fortalecer Beleza? Talvez eu vou começar A postar os vídeos lá Em modo estere Beleza? Então Tamo junto galera E bora lá E eu tô esperando Aqui pra Pode falar Ah, fala aí Fala aí depois eu falo Só tô esperando aqui O Rafa aqui Pra poder jogar E se preparem Que o trio dos deuses Tá voltando Eu, o Júlio E Rafa É Tamo junto Vou de bola Que agora eu vou voltar A jogar todo dia Eu também tô querendo Nesse mesmo horário Que eu tô fazendo live agora E galera Pra mim tá perfeito Antes eu tava fazendo Das seis da noite Até as dez da noite Mas como eu Troquei meus remédios E não consigo Fazer horário Fazer live nesses horários Eu até peço desculpa, né? Mas eu só consigo jogar Agora à tarde, tá? Depois da janta É cama Comer Tomar meu remédio E dormir Esse check-up Que eu fiz agora Há pouco aí Esses tempos aí Oi, Júlio Oi Essa live aqui Se a gente fizer alguma vitória Vai pro YouTube, né? Vai Então vamos fazer Uma live legal Mas sim Piada pesada Já tô falando logo pra mim Porque eu tô com tanta piada Na ponta da língua aqui Mas eu não posso contar nenhuma Tô ficando estressado já É O complicado das piadas É que o YouTube Não deixa eu postar no YouTube É O fã é esse A live é pro YouTube Tá ligado? É Todo o conteúdo Que eu for fazer aqui na live Vai lá pro YouTube Inclusive essa conversa Que maravilha É Não vou nem fazer corte Vai direto pro YouTube É Bota a live toda Porque aí a pessoa vai querer Se interessar A ver Tá ligado? A live toda Exatamente Ou se tu quiser Tipo botar Tipo como se tivesse ao vivo Só que reprise Essa live lá no YouTube Um dia depois Lançou aqui na Twitch Também é legal Porque Tem pessoa Que tipo Te assiste lá no YouTube Que não vai Que não consegue Vem aqui na Twitch Assistir aí Vai assistir lá Tá ligado? Espera só um pouquinho E a Você é expert Mesmo Não sou expert Eu gosto do jogo Mas eu não sou expert Eu não entendo nada de carro Mas é Então Sobre reprise Cara Eu não sei se dá certo No YouTube Sei lá Ou posta a live toda Logo Que aí não precisa editar Não precisa fazer nada No máximo é botar um chipzinho No meio da live aí Vou ver como é que vai ser ainda Na edição lá Vocês ainda estão com aquele canal de Que vocês só ficam narrando? Ah É O Rafa tá Bom Faz o tempo Faz o tempo que não mexe com o vídeo de narração Né Rafa Ele vai voltar Com calma e paciência Sim, sim Que que vocês assistem Nós fazemos um podcast Lá no Discord Tá ligado? E chamar alguns amigos nossos Pra participar É uma boa É uma boa Geral aqui tem Tu tem webcam Ou Chico? Não Aí tu que ferra Da gente também, né? É Pode ser também Mas qual canal que a gente vai fazer? O meu mesmo Ou vai fazer no canal de narração? Sei lá A gente fazeria como A gente faria como Se fosse uma live Então teria que ser no teu No canal do Twitch mesmo Entendi Porque na Twitch é mais fácil A gente achar público Aí bota naquela categoria Só conversa Pronto Pra mim tudo bem Aí Sei lá Tipo Nesse bagulho Se quiser jogar Tipo Algum jogo Bota Joga aquele jogo De navegador Tipo Stop Essas coisas assim Tá ligado? Que é maneiro, hein? Dá pra nem pensar nisso Dá, pô Depois na conversa Depois da live Nós vamos ver o que vai fazer Conversar sobre negócios E live não dá certo Ah, o Duzão Falando como Vai ter live De Watchtube Nunca, Duzão Quer dizer Nunca diga nunca Mas é Vai ser difícil De live no meu canal Live de que? Faz live na banheira Que isso Aí sim Faz live naquelas banheiras Eu não tenho banheira As moleque fica na banheira E aí fica só Oh, thank you Thank you Se o Julião botar um cabelão E fazer uma plasticazinha na cara Já tem as tetas Já virou uma mulher rapidinho De lascar o que? Edu 6x diz onde se pintar isso Dá um avião rapaz Julião já tem vontade Se ele for querer virar atrás Vontade do que? Sai fora Que é hétero do Começou ao fim Caralho Caralho Olha aqui Quando você pede no Burger King Naquela máquina Você põe o seu nome Aí os caras Vou de Star Wars Eu tô aqui Só mais cortou, Rafa Breaking Bad Star Wars Ah Eita Aí a atendente tem que falar isso Meu Deus do céu Oxi Breaking Bad Breaking Bad Mano E se alguém botar o nome de Sei lá De Mecali Tá ligado Vai ter que ler, né Pra poder o cara ir buscar Qual o nome daquela mulher lá Que o Julião gosta, mano Ele tem que botar isso aí Pra chamar ela Boca de piranha Exatamente Caralho, mano Papo reta A próxima vez que eu for no Burger King Eu vou botar Vou botar esse nome pra chamar Boca de piranha Boca de piranha Arrevalar o cheiro lá Pegar o bagulho, tá ligado? Vixe, ele tá morrendo, mano Mano, vou vomitar Por que, cara? Que isso? Que isso? É que ele lembrou da cena É tão bonita que ela era Quem tá falando Quem tá falando? Boca de piranha Ah, tá Ela é feia, na verdade Mas pro Julião, pô O amor é cego, né É por isso que eu uso óculos Exatamente Mas eu não sou cego O óculos do cara já é formado Terceiro grau Ô piada bosta Olha o YouTube Deitado Olhando pra tu Tem que dar pra ele É uma bala É um tiro Vou convidar vocês A gente já tá no grupo Os dois juntos, cara Gostava tu entrar Já era Caiu no meu papinho Já era Tem que esperar o shader carregar, véi Sem shader é foda Ai, nós vai aquecer E depois nós vai jogar Só ranqueada, hein Hanqueada, tá louco, véi? Passando raiva Raiva, arrancando os cabelos Passando raiva Ranqueada Jogando na zoeira Sem se estressar Eu duvido Nós vai conseguir ficar 10 minutos sem se estressar Antes de ser ranqueada, véi Pera, eu quero pegar Um boneco Que ele é um rato Cabeça de rato Bota o Ressuzinha, né? Cadê o rato? Qual que é o bonequinho Que dá pra usar um rato? Cabeça de rato nele Não sei, cara Voltei a jogar hoje Então não sei de nada Ah, Júlio é rico, pô Por que é rico? Tô brincando, cara Eu quase que não consegui Na verdade, eu vou Por causa do SSD Eu não vou conseguir nem Nem comprar o O O Forza novo O Forza novo O 6, na verdade O 8, sei lá É, realmente Talvez o Forza Motorsport 7 O 7, o atual Talvez eu não vou conseguir Adquirir Por isso que eu tomei Meio cabeça baixo Porque Meu SSD queimou Eu tive que comprar outro Aí é triste, mano E o dinheiro que eu ia comprar O jogo Paguei no SSD É É foda, mano Meio K No SSD Foi 320 reais O SSD de 1T era Da Kingston Pô, foi bom, mano Pegou barato Pegou barato Promoção Zinf, né Promoção Zinf Promoção Zinf Júlio Game Sério? É, lá na Kabum, cara É, Júlio Game É verdade Papo reto É, eu tomei naje Por isso Foi barato É, porque eles tinham que fazer Uma promoção No tamanho do O Garoto Propaganda, né Por isso que foi Uma promoção muito boa Pô, quem dera Se eu fosse o Garoto Propaganda Da Kabum, velho Eu tô feliz da conta agora É Cobras direitos autorizados O teu nome Júlio Games Não, mas Tá É, mas é O Júlio Games Que eles falam É outro modo, né Tipo, é Júlio com LH É o mesmo É, eu tô ligado É, eu tô ligado É, porque eu falo Teu nome com H Mesmo Porque eu fico preguiça De falar Júlio Tá ligado Eu falo Júlio Entendi Ficou preguiça Vambora Olha, o Forza Motorsport 7 É um belo jogo Tipo É Um exemplo A campanha dele é bastante Grande Tem horas e horas de jogatina Você pode comprar os seus carros Pra poder fazer Fazer coleção Minha opinião de 0 a 10 É 9,5 Eu não gostei Só do multiplayer Fala, fala, fala Vai Eu só não gostei Da versão multiplayer Do jogo Porque a versão multiplayer Os caras são muito sujos Eita Os players são muito sujos No multiplayer Então eu prefiro jogar Só o single player A mecânica Uma delícia No controle Olha a cara de rato É É, eu peguei Caraca Caraca, o rato borrachudo Tá nosso time Vai Bora Bora lá, bora lá Bora ganhar, hein Bora tentar Caraca, eu botei o nome De um candidato A presidência ali O cara mandou Tomara que morra Tá ligado Caraca O cara tá agressivo, mano Ainda bem que já vem com as armas Exatamente Os caras odeiam tanto ele assim, mano Ele quem? Não posso falar, né Tá em level Ah, tá Se tu olhar ali o chat do jogo Tu vai perceber Eu nem sei olhar o chat do jogo Se eu não falar o nome Eu não tô direcionando É quem é, né Fala o nome do animal Nove dedos só Ah, tá Alguém pega isso aqui, ó Beleza, eu levo Tô levando de blindagem aqui Mas eu troco por essa É, ó Bora Bora ruxar Bora pra letra F Bora Eita, alguém tá atirando Bora Eu tô atirando os caras que estavam ali, ó Poxa, a placa, velho Esqueci lá fora Esqueci De pegar Tô inteligente em Golden O Golden, nossa Júlio Oi É que eu Não, é que eu tava jogando com esse moleque Há um tempinho atrás ali Fofo de nome Ah, tá Como é que tu já tá aí hoje? É o drone Ah, tá Eu tô falando pra você que o lag que meu PC tava Não era culpa do meu PC, velho O lag que meu PC tava Era o SSD morrendo, velho Protege aí, gente Tá fazendo colete Eu matei um cara já Eita Tô stunado Tamo aqui atrás Agora que eu entendi, cara O drone, ele te levanta Achei que era drone de reconhecimento É? Caramba Que doideira Faltam 15 segundos Eu vou seguir o Minha opinião do Forza Motorsport 7, cara É um excelente jogo Paraquedas, paraquedas Opa, tô vendo Matei Boa Ai, ai Ai, ai, ai Aonde, aonde Não sei, tá de cima Tá de cima Matei um Passando colete Caralho Caralho, caralho Tá passando colete Tô passando colete também Beleza Tá aqui atrás, ó Na portinha ali Vou subir aqui Pronto, tá aqui um morteiro lá Beleza Tá, atrás Comigo aqui Boa Passa aí, passa aí Bora, bora, bora Passa aí Pô, que da hora esse modo, véi Bora É Eu gostei também É tipo Body Studio É, também Você fica se movimentando Edu, uma coisa vou falar pra você Bate esse jogo Que compensa, tá Ter ele Gente aí, cuidado Opa, aqui, aqui, aqui Olha aí Vocês tão longe, véi Matei, matei Quebrei placa Boa, boa, boa Caraca, jogou muito, hein Valeu Valeu, 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 valeu Eu faço a cobertura de vocês aqui Tem umas armas aqui no chão O que que quer Beleza Opa, tem gente aqui Quebrei aqui um no meio da rua Matei um no meio da rua Gravizei Fica dentro da casa Boa Sai não, que eles tacaram o morteiro Tão vindo, tão vindo Tô vindo o passo Passando placa Também Ai, caralho Tem mais um, véi Tô cego, tô cego, tô cego Eu também Nossa Janela, janela Matei Matei Cai, cai, cai Derrubei Ai, caralho Matei Ai, deu Fui derrubado Eu tô aqui no lixo, Teteu Ih, tinha um cara aqui, véi Eita Ai, caraca É agora Ah, morreu Cuidado, Júlio Morre não Que isso, cara Pronto, passei em rio e veio tudo Teimado a água Pelas costas, véi Só tem você, Teto Fica vivo Júlio, tomou um susto, véi Claro que eu tomo um susto Passe pelas costas Eu vou cair no amarelinho ali Eu tô indo lá pra lá também Batei Aqui, ó Aqui, vindo Tô muito bom, mano Aita, porra O amarelo caiu Farda safe Aí não Eu tô aqui no prédio Ah, legal Que isso Suf do caralho Pega o drone Acabou minha munição Porra, acabou minha munição na hora, mané Eu ia sentar o prego no cara de tiro É Ah, me matou, mané Pela mãe do cara Viu nadando até mim, véi Fracassado Galerinha, pra você Quem não deu ainda o like No vídeo aí Estreia Não esqueça do like, beleza Se eu não tô respondendo é porque Não é ao vivo, tá É um modo de estreia Eu digo Lá no YouTube, tá, pessoal Aqui na Twitch Na Trovo E na Kik É ao vivo, tá Ah, véi Pela Ele não deitou, viado Mano Vai amarelo Porra Se esconde Se esconde Ah, você tá morto O que é que eu parado, véi Falta 4 segundos pra ele descer Ele consegue vir aqui Se ele conseguir Ô, Júlio Desce aqui na gente E deita no chão Porque tem cara É urgente É urgente Nós dois tá caindo pro mesmo cara Se ele matar o Júlio Vai ser muita sacanagem Deita no chão Deita no chão Revive o Júlio O Chico, na verdade Tem que ser rafo, cara Vou morrer Tô sem rafo Ele vai morrer, véi Vou não, vou não, vou não Dá pra me reviver ainda Do nada fiquei mutado, véi Valeu, mano Que sincronia, hein, véi Entra aqui dentro no prédio Eles estão marcando a gente Aqui, ó Consegui placa pra nós J2 Oi, tudo bem, pessoal? Entra no prédio, vai, vai Eu sou o cara que tava no YouTube Legal Mas eu não tô ao vivo no YouTube Eu tô aqui, eu tô aqui embaixo, cara Beleza É, mas valeu Por estar Atravessa pro prédio, vizinho 2008 Beleza, obrigado a presença Tem reforços chegando na área Tem gente atrás, tem gente atrás Tem que vazar logo Beleza Vai tomando dano, véi Merda Pera aí Ah Opa, e aí, tudo bem? Ah, sim Ei, obrigado pela presença Tamo junto Ai, tomei, véi De algum lugar Eu tô com o Teteu aqui Eu vou cair aqui dentro da água Não, não, não Teteu, as costas Tem dois nas costas Teteu É, já postou o vídeo Ainda não Esse vídeo aqui Essa live aqui Vá ao ar É, segunda-feira, beleza? A partir do meio-dia Beleza, eu tô começando Então hoje A partir de hoje Eu vou começar a fazer Fazer as lives E vou postar De segunda a segunda Beleza? Olha A partir do meio-dia Eu morri Ou de segunda Segunda a sexta No caso, né? Os finais de semana Acho que não vai Não vai ter Não vai ter vídeo, né? Ou vai, não sei Eu vou tentar postar De segunda a segunda Galera Meu webcam pode funcionar Matei Tem mais Peraí, pessoal Perdei o colete do cara Ah, merda Morri Esse modo é maneiro Boa Percebeu que a gente Só tá matando A gente nem tá fazendo O que aqui Pra ganhar É, tudo bem contigo? Tudo bem E você, como que tá? Tudo bem? Estourei a placa Estourei a placa Ele vai descer Foi eu Ih, tem dois caras aqui embaixo Meu webcam voltou a posicionar Porque eu troquei de porta USB Opa, tem gente aqui, véi Ixi, véi Eu caí com vocês aí E o Juri morreu de novo? Não, tô vivo Ai, caí Nossa, tô Tem isso aqui, véi Tem isso aqui Ai, ai Tô com a cara de rato Mas tá Ah, como assim? O seu personagem tá bugado É meu? É Morrei Você ainda tá com Com o ícone de De vida É, qual é a proporção do PC? É um Warden 7 5700X 32GB de memória DDR4 A4MHz Tá, tô ouvindo Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Marca essa porta Tá É Um SSD M2, né? Ah Eu só escrevi aí nos comentários aí A exclamação Exclamação PC, beleza? Que vai tá aí minhas configurações Eu não lembro muito bem de cabeça, não Até peço desculpa Ah Me jogaram sem TX, filho da mãe Ih, stunado Tô enxergando nada, véi É um cara só Eu desci, eu tô sem vida nenhum Ué, não foi? Peraí Nightboot Peraí que eu vou ver se Por que que não tá O Nightboot não tá funcionando Vou puxar Essa partida aqui já era Já era mesmo A gente tava com 10 pontos O Nightboot tava desconfigurado Peraí Deixa eu ver se agora Se ia funcionar Exclamação PC Aí, ó Agora foi, pô Aí, teu PC Isso é uma máquina, mano Na moral É Eu, se Deus quiser Eu vou conseguir Eu tô Eu tô fazendo uma Uma coisa aí Vai ficar bem melhor ainda Aí a longevidade Vai aumentar mais ainda Aí sim É um PC pra jogar É isso demais, né, véi? Graças a Deus Tem alguma placa Ô, viado Tem alguma placa de vídeo Pra me vender? Não, velho Eu já tô negociando Minha placa de vídeo atual Pra poder conseguir pegar Uma 4070 Ah, tá ligado É porque talvez Meu tio vai conseguir Me dar o PC aí Vai faltar só Placa de vídeo E memória RAM Se eu tivesse uma Eu negociava contigo Entendeu? Entendi É bem talvez Ele tá vendo ainda lá Minha mãe vai ter que ir no Rio lá Aí ele vai ver Se eu vou conseguir Deixar pronto Mais ou menos Pra me dar E eu chegar aqui Eu termino o resto Entendi Depois dá pra gente ver Se dá pra conversar Um pouquinho Sobre isso aí Porque Bom, na verdade Eu já tô negociando já Com a loja Onde eu faço Esses passos aí Qual é o próximo upgrade? Eu tô pensando Eu tô pensando Em passar Minha placa de captura E minha placa de vídeo De entrada E pegar uma 4070 E o próximo upgrade É um O SSD M2 Que eu Em vez de comprar o jogo O Motorsport Eu vou ter que comprar O SSD Qual é teu mouse mesmo, Júlio? Meu mouse é um Red Dragon Te recomendo a tua prova Depois de tu mexer no PC Botar tudo o que tu quiser Tu pegar um G Pro Eu uso um G Pro O mouse Eu uso um Red Dragon Griffin Sim Aí, esse mouse Ele é meio caro Mas tipo É o melhor mouse Que tem Pra jogar Ele é leve Pra caramba É 60 gramas E é sem fio ainda Entendi Sem delay nenhum Galera Mas pode acontecer De eu conseguir comprar o jogo Pode ser que eu consiga Comprar o jogo Mas O dinheiro que eu tava Usando pra Pra comprar o jogo Eu tive que gastar No SSD Isso aí Ai mano Sabe o que é Tá tudo quebrado Realmente Eu tô com o meu queixo ferrado Tô com o ombro ferrado Tô com o braço ferrado Tô com o meu Ferrado Peraí Peraí Inclamação Como eu Peraí Que você vai conseguir É só Não desistir Porque tudo vai Dar certo Beleza Ah Pra poder colocar Inclamação Voz É só escrever Inclamação Voz Sem o Os assentos Em cima Sabe Ah É só escrever Inclamação Voz E a mensagem Tá Essa cara de rato É muito maneira Mano Na moral Ah É sério isso O que Trachou meu jogo Nossa Tá aqui ainda Relaxa Ó Vou mostrar Pra falar Que eu não tô De caô Ó o que apareceu Aqui Véi Na minha tela Bota pro lobby Dele Caracho É mano Muito maneiro Essa cara De rato É da hora Né É um rato Com o Com dor Dentão Pra frente Ainda Carai Ontem Eu já não consegui Jogar Porque Ah Pessoal Jot 200008 De só Para testar Valeu Jot 100008 Tamo junto Estamos Cientes Do problema Que está Afetando Servidores Da autisticação Que Pode causar Falhas Ao início Da sessão Lenta Estamos Analisando A causa E iremos Fornecer A atualização Logo Que Esteja Disponível Mano Hã? É o que apareceu Aqui no Avisos De Servidores Em atualização? Ó Estamos Cientes De um Problema Que está Afetando Os servidores De autenticação Que Pode Causar Falhas Ou Início De sessão Lenta Estamos Analisando A causa E iremos Fornecer Atualizações Logo Que Estejam Disponível Estou lendo Devagarzinho Assim Para poder Não ter Problema Na hora De falar Rápido Entendeu? Ou seja É Eu vou ter Cada cinco Que abriu o jogo Lembra Rafa Que eu aqui Tentou jogar E não consegui Entrar no jogo? É Mas a gente Está aqui Então Talvez Funcione Eu vou tentar De novo Entrar Oh Meu Deus do céu Pô Não joguei Nem 40 minutos Véi Parece Parece que O Modern Airfield 2 Não foi Fechado Ah Não vou Apertar Assim Não Se apertar Assim Ele vai Exitar Tudo Minha Configuração Jogo 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 Com certeza Mas como O meu SSD Que eu estava Com jogos Disponível Ele queimou Ele estragou Para funcionar Então eu só tenho 240 GB De espaço Livre De jogo Então eu só Tenho Warzone E o Battlefield 2042 Instalado Tem que esperar O SSD Novo Chegar Aceitar o convite Bom Vamos testar Se não for Quikado Tudo bem Assim que o SSD Novo Chegar Eu vou Voltar Jogar Forza Jogar O Code of Force Jogos Assim Na verdade Eu não cheguei Nem a jogar O jogo Eu não joguei Ainda Tenho Resident Evil 3 2 4 Até o Village Você já entrou Já na Na partida Tô aqui Ah tá Beleza Só é um regalado Ratão Inclusive Lembrei muito Do rato Borrachudo Eu não conheço Ele mais Tipo Na vida real Mas O cara manja Nas coisas Construção Destruição Que leva Construção Ou vice Versa Ele Pô Adora esse vídeo Dele Nossa Eu gosto Muito E aquele Qual o nome O Xbox Ele consertou É Tu lembra O louco Como eu lembro Ele morava Ainda Em outro lugar Ainda Tu Chegou a ver O podcast Que ele foi É 20.008 Diz Você tem Outro Trabalho Em paralelo As Livrezia Não Só faço Live Só Foi engraçado Mané Ele dizendo Lá que os Caras Ele morava Num prédio Que só tinha Crente Né Aí Ele falando Que Quando ele Vai Vai Ele Ia gravar Vídeo Ele bate A palma Pra ciclar O áudio Certo Que até hoje Geralmente Fazem Aí tipo Como Os Crente Era Intolerante Ele Batia A palma E começava A gritar E os Caras Achavam Que ele Estava Recebendo Santo Dentro De casa Aí tipo Geral Tá Vindo Com Macumbira Tá ligado Ele Falou Isso Em podcast Aí Rir Pra cacete Quando ele Falou Isso Como assim Não dá Pra doar É só Escrever Esclamação Pix Tracir Mensagem Tá Ou Esclamação Pix Que Vai Tá Lá O Meu Pix Beleza Um Exemplo Pix Ou Inclamação Pix Tracinho Mensagem Deixa eu Ver se eu tenho Alguma coisa Aqui na minha Conta Se eu tiver Nem que seja Centavozinho Beleza Nossa Vai me ajudar Muito Pessoal A comprar Os jogos Entendeu Comprar os jogos É ajudar Eu no setup Aqui Lembrando Galera Segunda Praticamente Segunda Segunda Eu vou Estar Aqui Depois Do almoço Tô Pegando Ataque Tudo Aqui Beleza Eita Cadê Minha Conta Do Bonco Eita É o Complicado É que eu Não tenho Como eu Não tenho Estado De Afiliado Então Eu Não tenho Como Como Receber Prime Né É que senão Eu te mandava Eu tenho Pegu 3BX Diz Foi mal Pela dura Que te dei Outro dia Ô Duzão Desculpa Duzão Desculpa Se eu te machucar Por dentro Cara Que isso Beleza Tamo Junto Só Espiadoca Da Praça Nossa Mas É O Jotin2000 É Se você Gosta Do meu Trabalho No Youtube Dá Pra Você Fazer O Valeu Demais É Lá Também Dá Viu Valeu Demais Onde Vamos Cair Caralho 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 Esse Eu Não Quero Cair Não Muito Obrigado Tá Doido Eu Tava Distraindo Lá Ele Lá Ele Mil Vezes Mil Vezes Mil E Uma Tá Doido Ou seja Lá Ele Pra Sempre Lá Ele Infinito É Lá Ele Lá Lá Nela Qualquer Um Nem Pelé Eu Quero Tô Fora De Qualquer Uma Dessas Coisas Aí Lá Ele Viu Bez Lá 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 Aí Cê Já Perceberam Que a Única Lembrança Que nós Tendo Da Escola É Do Quinto Ano É O Ano Mais Legal Que Tem Na Escola Galera Não curto Não O Que Base Bo Eu Gosto Eu Gosto De Futebol Galera É Pra quem Por exemplo É Não Consegue Fazer Doação Nem Nada No Youtube Tem Aí No Super Tem O Super Chat Tem O O Valeu Demais Tem Seja Membro Sabe Tem Cara Ali Tem Várias Coisas Pra Você Me Ajudar Financeiramente Atrás Dele E Aqui No Na Trovo Tem O Você Pode Ser Assinante Aqui Na Trovo Pode Escrever Na Trovo Na Kiki Você Pode Me Ajudar Com Você Seguindo Eu Aqui Na Kiki Eu Ainda Não Liberei Ainda O Staff Afiliado Da Kiki E Na Twitch Basta Você Me Assistir Beleza Na Twitch Também Basta Você Me Assistir Seguir O Canal Tá Morre Eu Derrubei Ai Caramba Que Demora Pra Poder Pegar A A Arma Ah Morri Na Trovo Já Consegui Já Liberar Pra Poder Ter Assinantes Lembrando Galera Voltei Fazer Live Na Trovo Hoje Tá Então Tô Fazendo Simultâneo Com A Kiki Trovo E Twitch Nígd Power Speed Underground E A Telefude Quatro Nossa Cego Vesbo Subiu Subiu Tá Na Escada Tô Fora Em Dos Lá Ele Mil Vezes Tem Cara Atrás Não Se Direção Tem Fiquei Fiquei Vai De Entrar Eu Chegou Mais Júlio Caiu Lugar Caiu Outro Lugar Pelo Lugar Pelo Daí Dá Teus Pulo Pulei Aí Eu achei que eu vi o Júlio não conseguiu abrir o paraqueles dando de cara no chão Ele Ele demorou um pouquinho para abrir ali meu coração gelou Jot 200008 diz você isso é um fake nat Já entendi a referência que ele botou ali no chat Fake nat que que é isso? É um carinha que ele faz vídeo de bodybuilding tipo falando se é natural ou injeta bomba tá ligado? Ah não tô fora É maneirinho esse cara Não é nem ele que é legal o jeito que ele fala que é engraçado Entendi Acha as estações de transição e assegure a inteligência antes que seja tarde Tô de loda já Ah Ó Vou falar bem Eu gosto de jogo de carro e de tiro Jot 200008 diz você injeta suco no bumbum Não sei Tu também gosta Curto não Soco no bumbum não tô fora Nem na... nem em qualquer outro lugar Tu não gosta de tomar socada no bumbum não cara? Lá ele meu vez Achei que você gostava Ah Batacolete Tem gente aonde? Tô ouvindo o tio aí Também não sei né Eu acho que o tio também Eu tô... eu tô... eu tô... eu tô... lá embaixo Tô subindo Jot 200008 diz você gosta mais de esponete né seu safado Vem Júlio Oh os cara velho Tô fora Vem aqui vem aqui Tô vendo o cara aqui longe Daqui de longe Ó Montanha 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 Olha ele pulando 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 Acabou a munição São três, são três Morri Faltou a munição Você gosta de... Beisebol Tomou Lá ele mil vezes ou cem vezes Infinitamente mil vezes Ele não gosta de beisebol, ele gosta de segurar no taco É diferente Você mata aí Chico Ele na sua direção Você gosta de segurar no taco ou TTO? Eu não pô Passo pra você Dá pra salvar 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 Lá ele dez mil vezes Pelo menos a gente mata a bola Não gosta de segurar no taco e eu morder a bola? Que isso É, eu boto na Claymore aqui véi Tô com o sniper Tem como botar 66 não Lá ele Os inimigos mobilizaram bant R Calmou, calmou Trantando um explosivo Ô Jot, é porque tu não escutou o que ele fala pra gente Que ele guarda no hospital Não é, Júlio? Cortou sua voz Tá me ouvindo, Júlio? Se a sua voz cortou rolo, feio Tá ouvindo, tá ouvindo agora? Eu ouço, mas as vezes quando você fala, a voz corta Estranho Eu falei que tu gosta de tomar picada no bumbum Jot, 20.008, deslai ele 200 vezes Exatamente Mas tu não gosta de ir no hospital pra tomar picada na bunda, não? Tô fora Nem de hospital eu gosto Você prefere ficar doente? Prefiro Que isso? Só pra não tomar uma picadinha na bundinha Vai, você não toma? Eu não gosto da porra, não Você prefere ficar doente, não? Viu? Pimenta no cu dos outros é refresco, né? Eu também De gravado, ele joga piada pra cima dos outros Opa, opa Passaram naquele claymore ali, tá? É Jot, 20.008, desvc, tem picas na parede com quantas engasas Vou botar uma câmera aqui em cima Pô, mas eu rio em frente, eu caia bem agora, hein? Peguei nada que pulou agora Ali, na rua, na rua Na rua? Onde? Atravessando Ali também Tocou um sniper Matei Boa Olha lá, lá em cima, lá em cima Jot, 20.008, desvc, tem cem picas na parede com quantas engasasas Cuidado com as costas aqui, velho Fica ligado aí Lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, quatro mil vezes Tem cara aqui, ó Galera, lembrando que essa... Cara, vamos ser sincero, velho Pera aí Pera aí Isso vai pro YouTube, porra Olha as conversas Olha as conversas Olha as conversas, velho Aqui é o canal de família Eu já levei dois já aqui Oh, eu tô matando, mas não tá dando aqui, ó Pra mim, velho Tem cara em cima do morro, vindo pra onde a gente tá Cuidado com a posição que vocês vão ficar pra não tomar tiro Tem que não responder Ai, caralho Ai, caralho Lá ele, mil vezes, viu Lá ele, mil vezes E você, com quantas? Que isso, cara? Vou pegar aquele ali Ai Ai, ai, caralho Por túnel, por túnel, gente Bora pro túnel Passa na colete Passa na colete Beleza Ai, caralho Ai, caralho Tem cara aqui Ai, é pra ele Mais um, mais um Cadê Júlio, velho? Eu morri, caralho Vai Ah, porra O cara não morreu Era eu, viado O cara não morreu Eu tentando passar a placa Ai, ai De repente, já Encontrei com o cara Com o personagem ali E já matou eu Tava passando placa Ganhava É, velho Aí, Júlio Falou que tu não se engaja, hein Falou que tu engole tudo Quem falou que engole tudo É ele Ele é profissional Eu não sou profissional Eu não sou nada Lá ele, mil vezes Galera Vamos pegar a live na brincadeira Porque essa live vai pro YouTube, tá? É beleza Caraca Agora que eu vi Que ele escreveu Jote 20.008 Diz OK Desculpa Não é que essas conversas O YouTube não gosta, tá ligado? É perigoso o YouTube Meio que não monetizar o vídeo Se a live fosse Somente aqui, né? Não fosse Virado conteúdo pra YouTube Eu nem ligava Eu nem ligava Eu zoava junto pra caramba Mas não pode Uma zoeira assim Tão Acima de 18 É É É Tem que ser uma brincadeira saudável Family Friends Tipo Não pode ficar falando porra, carai Toda hora Jote Jote 20.008 Diz uma brincadeira Vou pegar um biscoito e já volto É Eu tô zoando, viu, pessoal Pode ficar à vontade Só não pegar muito pesado, tá ligado? Porque senão fica feio E uma coisa, ó Jote 20.008 Diz biscoito Biscoito? É É, o Rafael falou assim Eu falo bolache Eu falo biscoito Eu falo bolache Bolache e biscoito Só porque depende da região, né? Depende da região É Mas é tipo Tem pacote que tá escrito bolache Tem pacote que tá escrito biscoito Então eu meio que vou pela Pela embalagem Aham Mas geralmente Bolache é aquele tipo Sem recheio, tá ligado? É, exatamente Bolache Não O biscoito é com recheio Não Bolache é com recheio Biscoito é sem recheio Jote 20.008 Diz biscoito em Portugal Biscoito é mais aquele Qual o nome? Que tem um lugar que chama de salgadinho, tá ligado? Aquele que vem no saco grande Então você gosta de um saco grande Adoro Bota tudo na boca É É É Biscoito em Portugal É para os cães Caraca Cê sabe como é que é bolsa lá em Portugal, né? Eu não posso falar em live, não É É Biscoito Biscoito em Portugal Normalmente é para Os cães É? Caramba É É É Não sei de onde tiraram O que salsicha É vina Também não sei Como é que é mulher lá? Rapariga É normal? Não, rapariga é bonita É? É mulher bonita no caso, né? Mulher Não é Guapa Guapa Ah, não sei Guapa rapariga Esse aqui tem super poder, velho Esse aqui é foda Rapariga é o mais jovem Que ele falou Ah, tá Viu? Viu Júlio? É Tem super poder esse modo É Nada Ah, tô sabendo É É que eu só não joguei ele Porque o FPS aqui caia bastante Mas agora o FPS voltou normal Hum Hum Manos Só vamos Que tipo de super poder? Tipo o The Boys Superman Tau É Ele atira desde a cruzória, né? Então Você tá sabendo que o The Boys e o Arzone fez parceria? Não Tem a skin, não tem? De... Não? Tem Do Humblender Na verdade eu sei que a gente fez parceria Mas não sabia que tipo tinha modo, tá ligado o jogo Eu cheguei a ver a skin ali Eu... Eu... No futebol eu jogava de goleiro Opa, tem gente aqui Achei Achei o poder É? Aham Morre mano, o cara não morre Tem que achar alguém pra usar, né? Em cima de tudo o GUDO O GUDO UAAA Mata ele primeiro Tu me resse Não, vou... Vou... Primeiro eu ia matar ele Daí me mata depois, né? Cabeçudo É claro que eu vou... Vê ele... Matar ele primeiro Vai que tu deixou tua inteligência fora de casa Mas eu tô bem de casa É Ai, vou morrer Eu sou doiro Mas eu não sou burro não, cara Só um pouquinho só O que é isso? Opa! Olha ali gente Pra usar o poder Fala só dos outros amigos Fala ele mil vezes Fala só dos outros amigos Fala só dos outros amigos Eu tô falando de futebol Esporte Nertbot diz galera Vamos ajudar esse canal Se tornar afiliado Caralho Marca aí alguém, véi Pra poder usar esse poder de merda Conseguindo e não vejo Na hora de isso acontecer Pra fazer altas horas de lives Quando der valer o TMJ A rola que eu falo é aquela pombinha Tá ligado? Rolinha J2008 Diz claro que não está sempre na boca Mano, não, mas com todo respeito É só porque o passarinho é pequeno Que se chama rolinha Muita sacanagem, mano Quando ele cresce na medida Aumenta pra rola Eu posso ter ele transportar, véi Que foda Que legal, mano Caralho, que isso? O... O... Teteu Ele é... O passarinho chama rolinha Porque ele é pequenino Do início ao fim, tá ligado? Ele não cresce Ah Aí se... Se ele fosse rola É porque ele nasce pequeno E ficar grandão Ou ele já nasce grandão É só uma pergunta, sabe? Não... Aí você pergunta pra quem Colocou esse nome Eu não sei Rolinha é uma pombinha bem pequenina Pô, mas aí como é que Eu vou saber quem botou o nome Se nem eu sei como... Ah, se você ver Uma pombinha pequenininha Você pode falar rolinha Olha o rolo ali, ó Beleza, eu vou adotar um pomb e falar Chegar a visita e falar Olha a minha rola ali, tá vendo? Qual o seu animal favorito? Eu gosto de cachorro Monta aí os cara Eu gosto de tudo Júlio tá saindo... Tá saindo o peido verde dele, véi Tentei eu também É É, mano Eu tenho que tomar banho, tá pedido Olha aí pra você ver o personagem dele Já tive um time mil e oito Diz de um pouco de bola Já falei, ô Júlio Pra tu lavar a bunda, tá vendo? Tu não lava aí, ó Tá saindo... Aqui no Brasil, rolinha Você chama um passarinho Uma pombinha Pomba Pomba Pássaro O animal favorito do Júlio é... Eu lia mesmo Uma caixa Lá, ele mil vezes Ai Tomei tiro Também Eita porra Tem cara aqui em cima? Tem Ué Tem? Tem ou não, porra Já subi então Se eu morrer Eu me fude já Eu falo o que tem Porque o tiro de cima Vem de baixo O tiro de baixo Vem de cima Mas tem um cara aqui, véi Boa Mas tem um imbecil ali dentro Pô, tem que ser um imbecil? A nossa delicadeza com os caras Olha o imbecil ali Ele foi pra cima de mim Isso é imbecilidade É burrice, né? É, porque... Tem Tu não vai pra cima de um cara Que tá acabando de voltar Do ozone Que quer sede de vingança É, exatamente Eu tô de bazuca Eu tô de bazuca, meu irmão, véi Eu tô de bazuca aqui É Ai, caralho Ele perguntou qual é o animal favorito Eu gosto de cachorro Ah, tá Foi daquela Ah, tá Foi da hora que tu falou cachorro É porque a hora que tu engata Tu responde o bagulho sem sentido, tá ligado? Na minha mente E é só tu falando, tá ligado? Tá sem colete, viu, Júlio? Eu sei Coloquei agora Tem uma caixa... Tem uma caixa aí embaixo pra pegar, né? Vou ver se eu consigo pegar aquela caixa Que tá ali no meu Meu animal favorito é macaco Na moral Papo resto, né? Eles têm... Marcaram aí Tô vendo Tá chegando Tô de bazuca Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo ele Tô subindo aí Vou morrer Merda Caralho, velho Ai, tem mais Tem mais Fudeu Peguei dois aqui Tem mais, né, teu? Atrás de você Tô ligado Ali atrás Cuidado, Júlio Tá perto de você Eu morri? Não Você ali Sou eu, porra Opa, marcaram Ué, tu é Boa Que tá levando tudo por trás Ah, já Ali, ó Passando colete Mas tem mais um aqui dentro Ai, que delícia Tem algo de bom aqui? Não Tem uma arma aqui Nossa, tá bugadaça o chão aqui pra mim Pra mim Pra mim, minha tela toda bugou, mano Tava tipo, meio que... Sei lá, não sei como que explica Caraca, mas tô com muito dinheiro Mas também, né Eu sou rica Eu sou rica Usou o artigo errado, mas tá bom Tá, tá, foi só o meme As ideias Eu esqueci que tinha esse meme, né Verdade Usou o artigo errado, foi foda Tô empilhando pra eu não responder Bora Bora, bora, bora Ai, eu tava Eu tava vendo um vídeo, né Sobre aquele bagulho de pronome neutro, né Ai, tá lá o Sargento Faú Todos é meus bago, tá ligado? Caralho Sargento Faú é muito pica, né Não dá não Muito bom O cara é foda Ele cheirando lá O negócio É, o loló É da boa É da boa É da boa, da boa Peraí, peraí Deixa eu comprar um voo aqui Beleza, era a loló, né Que ele tava usando Beleza Compra aí, compra a máscara, gente Já tô, já Comprei a durável aqui Comprei uma também Rafa, tô do seu lado Quebrei a placa do cara Para subir com ele Quebrei a placa do cara Isso, que isso Nossa Botei o Vant Caralho, vou morrer Caralho Ah, que merda, velho Esqueci que tava sem placa Caralho Eu vou embora também, mano É, eu morri Não dá não, velho Essas habilidades são muito roubadas Tô aqui dentro do túnel Vou por baixo Queimaram o Tobias do meu personagem Comer o Tobias? Do meu personagem Ah tá Ai, caralho Cuidado agora A ressurgência vai acabar Tô descendo Tô descendo aqui Ah, beleza Eu tô subindo e ele tá descendo Tô descendo de volta Ai, quero ver se ele tá subindo Ele vai ficar puto Vai fechar aqui embaixo assim Aham Quer entrar no cofre? Eu vou abrir o cofre lá Feliz Estou aqui Amigo, estou aqui O vagabundo Na hora que eu fui pular Eu chego pulando na minha frente, velho É pra ir pra onde aqui? Tu tem que pular por cima desses bagulhos aqui Que senão tu não consegue pular Chegar até ele não Mano, eu percebi que já tem uns belos anos que eu joguei esses Um belo tempinho que eu joguei pela ultima vez E ninguém sabe Tem uns negócios aqui no chão, cara Mano, cadê vocês? Eu tô sozinho aqui, velho Calma Vem pro cofre Eu não sei onde é E tu acha que ele sabe a lucração dessa porcaria aqui? Vamos ter que subir e buscar ele Agora sim Ai caralho Morri É, eu vou ficar aqui, velho Me mataram, velho Então vai ter que subir, viado Assim vai fechar pra lá Não vai precisar ir por cima Cadê? Não tem lugar Então vai ter que entrar no gás e usar o bagulho Se não ela vai morrer aqui em baixo Porra, angastei minha máscara, velho Que bosta Tô mesmo Tô na centro Você vai remobilizar Tá Tô no lugar maneirinho aqui Bora Tem gente, tem gente, tem gente aqui comigo Onde eu marquei aqui Tem um cara aqui em cima do... Olha o gás Nessa casa 10 segundos a maré pro gás, vixi Eu tô aqui embaixo Vem por aqui, velho Cheirinho de vitória, hein Ah, ele ali na ponte, na ponte Caralho Mandei o Donny Bomba Só que ele explodiu antes Aí é triste Acho que eu morria, velho Tô com laser, tô com laser Boa, 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 boa Usa quando tiver ruim Ou Vou usar um DDoS aqui Usa Atingir alguém Eu tô com o TT aqui Ah, não, ele saiu Eu tô com você Vou ficar nesse cantinho aqui Aí, cara, comigo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Atravessou pro outro lado Atravessou pro outro lado Atravessou pro outro lado Atravessou pro outro lado Voando ali, ó Ali na frente Que merda Acho melhor a gente avançar Ali Eu tô olhando as costas Matei, matei eu Matei eu Boa Boa Boa, boa, boa Caiu, caiu Caiu, caiu Aqui, aqui, atrás, atrás, atrás Ai, caralho Me vi, me vi, me vi Eu tô com laser Calma, calma, calma Me mataram Me mataram Ai, tomei Em cima do mundo Caralho, velho Devia ter usado o laser ali, velho Verdade Atrás, embaixo, 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 TT Eu tô ligado Vamo lá, galera Vamo lá, vamo vencer, vencer, vencer GG, GG Tem muita gente, tem muita gente aqui na frente, velho Tem muito, muito, cara Entrou dois Tem dois eventos Sem personagem Vamo porra Sem personagem Vamo porra Ai, cara Terceiro, velho Inacreditável Quase Essa foi quase, velho Terceiro, velho Era só duas equipes Boa, boa A próxima é vitória Era fácil ele ter usado o laser, mas tudo bem É, pintei usar o laser Esqueci Mas, olha Olha quanto tempo que a gente não jogava, cara Tá bom É Tamo bem de marra pra quem tá Há 200 anos pra jogar Segundo Segundo, sim Isso aí Nossa, por pouco, velho É que o cara morreu também, né Outra nossa equipe É Edu 3DX Eu tava com dois opções de carros pra iniciar o FM7 Peraí Quais são os... As opções de carro... Pra iniciar... Cara, eu... Eu tenho que jogar o jogo de novo pra poder lembrar do zone Faz um tempo que eu não jogo Entendeu? É um... É um Mustang, se eu não tô enganado Um Supra E tem mais um Inclusive, eu vou jogar ele se que puder Mas o melhor... O melhor é o Supra Tá falando o que? De... O Forza Horizon? Não, Forza Motorsport 7 Ah, o Motorsport não sei dizer não Mas geralmente é BMW Eu não jogo faz um tempo já Tenho que voltar a jogar É que... Como... Meu primeiro jogo foi Forza Né? Eu tenho que esperar meu SSD de novo chegar Pra poder instalar o jogo Pra poder... Porque o... O... O Forza no SSD, velho Não é bom não Quer dizer, o Forza no HD não é bom não Demora muito pra fazer loading Eu sei disso porque eu instalei o Forza Motorsport 7 no HD Ele demorou uns 15 minutos só pra poder abrir Porra? É, mano No HD, né? Não sei se... Mas mesmo depois se não abre a primeira vez Ele não demora menos não depois? Não, digo... A primeira vez Que salva o cash, né? Entendi Mas mesmo assim ele demora... Ainda demora um pouco ainda Então tem que colocar ele no SSD Acho que ele é 75 GB só no espaço Não é... Não é grande não Deixa eu ver quantos que tá no SSD Tétil tiltado diz quantos e cinquenta pintos mais cinquenta e um pintos Eu não sou o professor pra poder responder esse tipo de coisa, não É muita coisa pra minha cabeça Ah, tu não sabe quanto que é cinquenta mais cinquenta e um? Não Tu sabe? Também não Por isso que eu perguntei Eu acho que tu vai usar a minha piada contra mim mesmo, tu tá de sacanagem Pior que eu quase falei Ai... 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 Confira suas armas e equipamentos Aguardamos a mobilização E do 3DX de sessenta e dois pintos E do 3DX de sessenta e dois pintos E do 3DX de sessenta e dois pintos Não... Nem tinha tirado essa porta Nbury e um buraco E do 3DX de sessenta e dois pintos E do 3DX de sessenta e dois pintos E do 3DX de sessenta e três pintos E do 3DX de sessenta e dois pintos Que merda, eu ia fazer uma piada aqui, mas se eu contar em live, eu acho que não dá merda. Tudo que eu faço aqui na live, sai na live. É porque eu achei que ele, tipo, só saia pra você, tá ligado? Por isso eu falei, vou fazer a piada que ele vai rir só, tá ligado? Mas não posso não, mano. Exclamação voz, sai na live, tudinho. Beleza. Acabar essa partida aqui, eu te mando no Whatsapp e tu vê a piada. Beleza. Deu pra cair aonde? Aqui? Pode ser meio amarelo. É porque a piada tem a ver com judeu, dá merda. Ah, não, é bom ficar com a ti mesmo. Então, por isso que eu não contei, que a chance da uma merda alta com essa piada. Ah, eu morrei, velho. Nossa, é uma bosta atirar com essa arma aqui, velho. É a pistola, é, né? Ela é muito... o custo dela é muito alto. É isso, rouba o meu... meu que... Aí, vai na queda. Ah, não, não matei, não. Fui seco. Pegar os itens e morrer. Tem cara aqui na frente, eu acho. Morri não, mas... É. Porra? Fudeu. Atrás. Pelas costas. Gente, se eu morrer, já era, tá? A gente não consegue matar o cara. Não, mas eu morri. Tô vivendo agora. Ah, tô amarelo, então. Então, é, ó. Vou matar na porra. Amarelo é mais burro que eu. Mas é que eu usei a onda de choque aqui do poder do... Do bicho aqui. Lá em cima do meu pé. É, mano. Pra ser burro, velho, velho. Ah, esse poder de onda de choque aqui, ele é roubadinho, velho. Ó, pra poder ser mais burro que eu. Eu não preciso fazer muita força, não, tá? Era só ter faltado a escola no mínimo um mês. Que aí tu fica burrinho igual a ele. Né não, Júlio? Ou reprovar... Ou reprovar quinta-se a ele mais de seis vezes? É, também. Também tem essa opção. Tu não... Não aconteceu isso contigo, não, né? Ah, eu morri de novo, velho. Valeu, Júlio. Caralho, tu é muito bom, moleque. Porra. Valeu, de repente eu morri. Ó, tem um composto V, composto V aqui. Beleza. Ah, nossa. É o Chico voando por cima de mim ali. Tem gente ali, velho. Em cima. Tamo me seguindo. Fodeu. Matei dois aqui. Vou voar. Pulei. Ui! Tem cara embaixo, tá? Turterrâneo. Tô ligado. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. O inimigo descendo na... A equipe tá na zona segura. O cara aqui, ó. Edu 3DX diz que esse titanfalta é diferente. Ah, porra. De novo. Titanfalta é diferente. O famoso composto V. Matei. De boy. Tem essa porra de composto V no de boy? Ai, meu... Assim que insere. É boa. Achei meio... É, é legal. Tem uma lacração forte, mas é legal. Ah, morre, mano. O cara não morre. Vagabundo. Ele tá aqui ainda? Depois eu venci. O fã de Titanfall 2, cara. Eu tenho o jogo e não joguei mais a versão... Eu joguei uma vez só na campanha e depois eu não joguei mais, véi. Quero ver como é que funciona o multiplayer dele, véi. Joguei uma vez no multiplayer, na verdade. É isso, véi. Hã? Mano, tira aqui na cara. Eu tenho a mídia física do titanfal. É? Ah, morri. Marca ele, hein. Eu tenho o titanfal 2 na Steam. Morreu. Tem mais cara, véi. Aham. Parece que é infinito. Eu percebi que eu tô morrendo muito, às vezes, e não tá... não tá perdendo. É porque tá ficando sempre um vivo, né? Mas se todo mundo morrer, era. Acabou o Bob Spawn de falar. Todo mundo morreu. Ó o rato do Julio. Caralho, igualzinho. Bora dar fim neles, bora dar fim. Ruxa, ruxa. Aquele vídeo do moleque com o celular. Ruxa, ruxa. Já viram esse vídeo? Não. Acho que já. Eu vou embora daqui. Adeus, amigos. Que isso, vai abandonar a gente? Muita briga aí. Melhor assim. Homem quando tá em paz, não quer guerra com ninguém. O moleque puxou um... Qual o nome do cara mesmo? Corão. Calibral. É Bob Marley. Toro. Ai, mate, meu pé deixou o Julio lá morrendo, velho. Morri. É? Vai tomar no... Ah, é o carma. Dá pra buscar. Vem. É o carma. Ô, Julio, tu vai voltar aqui e vai me ressuscitar, tá? Ô, Chico, sei lá. Chico, tu tá 40 metros antes de mim. Vou enfiar a seringa no seu rabo e explodir elas depois. Que isso? De remédio. Não tô achando saída, velho. Você vai morrer. Eu enfiar a seringa no meu rabo é sacanagem. É zoeira, eu tô brincando. Tô ligado. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Tá difícil de achar saída aí, cara. Peraí, tu entendeu? Chico. Ô, Chico, eu tô com dois... Dois bagulhinhos de vira. Tu vai ficar parado, sarrando na minha cara mesmo, vagabundo? Eu ia deixar ficar com um pauzinho só, mas era muito um escado. Pois eu me lembro de tudo. Eu não estava andando de skate. Perdi o meu poder, mano. Roubei. Eu já tenho, porra. Valeu. Eu quero o olho laser. Consegui, porra. Não, anda de... Caramba. Eu não consigo ouvir nada que falou no... Eita, porra. Opa, opa. Gente aqui. Meu Deus, a gente tá muito separado, velho. Cadê vocês? Eu não consegui ouvir o comando de voz, por causa que o TK não parou de falar. Pô, eu quero o laser, velho. Eu quero o sapulo. Cadê os caras, mano? Eu quero o kill. Vocês saíram de lá, agora eu perdi minhas kills. Teletransporte. Eu não quero teletransporte. Eu quero aquela merda. Você quer merda, velho? Então vai lá no banheiro e come aquela bosta. Não quero, não. Lá aí. Lá, ele? Ah, 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 ah. Caralho. Porra, onda de choque, mané. Ai, com todo mundo de PT, fio, onda de choque na bunda, o Azone, porra. Eu não quero essa merda. Caralho, achei a minha arma. Aí sim. Queria eu estar com a minha arma, só que me roubaram. Só consegui pegar a primária. Foi maldito. Vem cá, deixa eu devolver a sua arma. Não, pode ficar agora. Agora fica. Eu vou pegar aquela lá. Eu sei, Kito. É minha pistolinha automática, não é? Não. Não, a Glock é automática não? Não. Deixa eu ver. Eu tô com essa, tô com essa e essa aqui. Não peguei do seu, não. Aqui, ó. Ah, tá. Não é essas aí, não. A minha é uma pistolinha automática. Boa pra caramba, ela. É, então não foi eu que peguei, não. Tava lá, ficou no chão. Meu Deus, tem muita gente aqui, velho. Agora que eu vi. Usei. Atenção, pessoal. Eu vi que você... Caralho, velho. Dá pra voar. Ô, pichobão. Homem é lá. E aí, bro? E aí, como é que você tá, velho? Ó o laser. Tô indo, tô avançando aqui. Também. Me teleportei, mano. Ali, o cara, o cara ali. Ele tá voando. Ele é o pássaro. Ele é avião. Não, não. Ele é só um cara voando. Matou. Boa. Matei. Ali tem mais um. Caralho, me explodiram. Julio virou história. Virou estatística. Ah. O quê? Pensei que eu tinha explodido alguém, porque do nada a minha visão ficou branca. É sério? Parece que eu tinha explodido alguma coisa. Ali. Ali. Tem cara aqui atrás, ó. Toma aí tiro. Ai, ai. peda que sai. Nossa, tem muita gente ali na frente. Peda que sai a foda, do nada. Tem muita gente ali. Viada de quinta série. Ah, morre, mano. O cara não morre, filho. Mata ele. Ele morre. Cara, mano, esse é pá. Eu chumbei, tiro no coto dele. O cara não morre. Batei. Tem muito cara, velho. A Snap aqui rendeu. Tem muita gente ali nesse prédio. Viu, Julio? Entrou aí com você. Eu sei. Eu tô ouvindo passos. Ai, caralho. Ô, 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 ô. Ó, ô, 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 ô ô, ô. Eu tô aqui, velho? O mais bonito chegou. Eu tô aqui, velho? Porque... O mais bonito que sou eu. Esse levou um tiro no... Esse levou o tiro no cu Porque eu dei o tiro no cu dele Ai, morri Fui usar qual posto do vento Caralho, escudeu Te pegou por trás Lá ele Lá ele Festa de toba, tu leva o que? Festa de toba, você leva o que? Eu levo meu pau Ah, então tu leva pau, né? Eu levo meu pau, entendeu? Festa de toba, tipo Lá só vai ter toba, entendeu? É... Festa de toba 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 Faltam 25 Bom trabalho até agora Ah Só ficou um cara vivo O TT Eu escrevi exclamação voz Ela não saiu não? Que merda É... Ainda bem que não saiu em volta ali Porque... Piada de... Essa quinta série É de quem reprovou uns... Uns... Uns 15 anos na quinta série Lá é lima vezes Lá é lima vezes Lá é lima vezes E... Morri, velho Porra, não veio que ele tinha comprado uns outros Não, comecei a agirando que você vai ficar caindo Esquisito, né, velho Hã? Sei Eu atirei primeiro e morri Tá ficando Caramba, era pior Talvez Ficou aquela maçã voz Que foi aí ou Júlio? Hum... Não 3DX Diz comemoração dos 100 mil inscritos O Júlio compra a picanha O TTU leva a cerveja E Rafa o refrio Entro com a linha Mas tu viu o que que eu escrevi, né? Ó lá, velho, de novo Por que o menino entendeu a licença? Atendeu Atendeu? A ligação deitada Por quê? Pra ligação não cair Que legal, velho Que isso? Mano, esse que a piada foi uma merda, mano Só ri igual um... Tá retardada, mano Deixa quieto Mó desumilde, velho Hã? Mó desumilde com o TTU agora Eu tô brincando, ó Fiz nem essa piada, não com ele Obrigado, cara Tu é tão inteligente Não precisa de tanto É, é diferente É, é diferente Tá vendo, cara? Meu tamanho Eu tinha que ter um pouco de inteligência, né? Tô brincando, viu? Ô, TTU Não se sofre aqui não, cara Desculpa Desculpa se eu te machucar por dentro Eu tô ligado, cara Que bom Sai dessa, lá ele Hã? 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 Mano Eu vou parar por aqui Porque se não O YouTube vai falar assim Esse vídeo Não pode ser monetizado Por... Porque... Hã? 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 Não Vou me matar Nem eu Eu acabei Eu descobri essa história há pouco tempo, ó Tinha três cara O Paulo O Gil E o Gilson O Gil e o Gilson Eram dois homossexuais Aí O Paulo foi no mercado E deixou os dois sozinhos Aí o Gil virou pro Gilson e falou Pô, nós dois tá sozinhos aqui Vamos fazer um bagulho legal Aí ele falou assim Aí os dois Vamos fazer... Não, vamos fazer um bagulho legal não Vamos fazer uma luta Aí os dois foram lá Tiraram a roupa E começaram a lutar Aí tipo O Paulo chegou do trabalho E falou O que que estão fazendo o Gil Gilson? Aí foi assim que criou o Gil X, tá ligado? Meu Deus Minha resposta pra isso É a seguinte Essa piada é uma merda Olha o grupo Não, lá vem, mano Edu 3DX diz alô praça nossa Tá doido, né? Como é que eu... Como é que eu acho a traseira dela não dá não, mano É, são várias Multifunções Mano, o Rafa gosta desse tipo de gente, velho De mulher Essa que é a ta escala que eu falei, mano Nossa É porque nessa aí ela tá um pouquinho magra, mano Tu tem que ver como é que ela tava no auge Hum Não passa na porta Não vou dizer caralho Ela fez um vídeo reclamando da casa dela que ela não passava da porta Ó, o Duzão falou assim, alô praça nossa O TT tá... vai ser chamado lá Ó, pra frente Caraca Imagina eu lá na praça nossa fazendo essas piadas merda Salve galera do YouTube, beleza? Tamo junto E galera Eu vou... Jogar a saideira, beleza? Beleza Vai querer jogar até 6 horas, não? Ai, vontade de mijar aí, velho Acho que... peraí Vai lá rapidão A gente joga até 6 horas e 6 horas eu saio, porque eu vou ter que ir pro treino, que aí... Já saiu direto Pode ser? Ai, pior que eu também tô com vontade de mijar e de cagar, mano Ah, botei... ranqueada Bora Se a gente perder é culpa do Julio Bronze Geral aqui é bronze, eu tô bronze em 1 e vocês? Também E eu tô ranking 2 Eu jogar uma partida só e eu conseguir upar um pouquinho Cara, essa piada é muito ruim, mano Aí, faz o... Eu vou fazer o seguinte Vamos ter a saideira não, vamos jogar mais Vamos ter as 6 e meia, 6 horas Aqui é 6 horas, tem remédio 6 horas Pra mim 6 horas tá perfeito Beleza, então A gente joga a última 5 e pouquinho 5 e 50 5 e 50 5 e 50 5 e 50 55, aí eu meto o pé Beleza É Hoje é dia do apanhar um pouquinho É o que? Hoje é dia do apanhar um pouquinho É Mané Mané, mano, nunca faça jiu-jitsu, é Tô com todo fudido, viado Meu queixo, a lateral tá toda quebrada Tá doendo muito Caralho Tô com os punhos todos ferrados Por causa de ficar fazendo pressão Tô com a canela ruim Tô com o meu dedão tá doendo Mas isso aí é por causa do chinelo Tô com o braço meio que estourado, tá doendo Tô sentando tudo fudido É, exatamente, tô completamente fudido Lá ele Tô esperando essa palavra Eu te zoava e você já respondeu na hora Lá ele É porque eu já entendi a maldade Pô, eu nem sou maldoso não, que isso Cara, isso foi muita maldade era com a criança A mulher foi cumprimentar a criança Aí ela cumprimentou Aí quando ela trocou o braço O braço dela não tem a mão, né Aí a criança foi, olhou pra mão e tipo se assustou, tá ligado? Com a mão da mulher, que a mulher não tinha a mão, viado Muita maldade, velho Olha que legal, mano Galera Opa, o Kodak aí, velho E aí, Kodak Sai mais cedo do trabalho Que bom, mano Isso aí É bem legal que Que as lives aqui vai ser Duas horas da tarde, né Pegada às duas e meia E vou até umas seis ou sete horas da noite, beleza? Aí sim É nóis É nóis Então, vamo lá Sem pena, sujeito Homem de verdade Homem robusto Vocês perceberam que tem uma visão nova aqui no quarto? Uhum Tá mais branco Uhum Então, né Eu tô usando a luz do teto agora Mais forte Aí sim Minha mesa Tava usando lá atrás Lá perto da parede Agora eu tô usando aqui no começo Ai, essa webcam dele é tão boa, mano É que marca até a teta dele, mano Na camisa Lé, Júlio Lé, Júlio Lé, Júlio Lé, Júlio Lá, Júlio Lá ele Ai, ai Galera, não esqueça de seguir o canal pra poder fortalecer, beleza? Uhum Estão querendo bater a meta de 75 seguidores aqui no canal Tá ok? Beleza Na Kik Na Twitch Eu tô querendo Também Só tá faltando Faltando As views Pra poder conseguir o status de afiliado dentro de um mês E na Trovo Eu tô fazendo a live aqui Porque Eu deu vontade, cara De voltar a fazer com essas três plataformas Então Eu tô ao vivo na Kik Na Twitch E na Trovo, tá galera? Com certeza, tá ok? Caralho Veja a partida, Warzone de merda Nenhuma coisa não tá certa, Warzone de merda Exatamente O servidor é a merda, o jogo é bom O que é que eu sinto? O que é que é que eu sou? A ver? O som Obrigado. Tô demais, cara. Isso aí. Obrigadão, galera, que tá assistindo aí. Beleza, tamo junto. E, pessoal, eu tô... Eu... Hoje eu tô jogando Warzonezinho. Mas eu quero... Nossa, só tô esperando mais antes de chegar. Pra poder conseguir fazer mais jogos, entendeu? Tem muita coisa pra fazer. Tipo, assinar o Game Pass, jogar Badger Rack comigo, Minecraftzinho. Ah, velho. Pode ser bem difícil de assinar o Game Pass, viu? Talvez assina o Game Pass pra jogar o Forza. Então... É, o Forza vai entrar na Game Pass, pô. Tu não precisa comprar o jogo. Assina o Game Pass, pô. Joga The Crew. Eu tenho... Ai, porra. Não, não, não. Eu dei Crabball, hein, mano. Tava travadaço. É. Mas eu acho que era o que tava travado assim, rapaz. Porque o meu WC tava morrendo. Ah, verdade. É... Deixa eu ler o comentário aqui. Quando tu ganhar uma placa do YouTube, faz um vídeo cortando ela. Não! Corta, corta! Não! Corta, corta! Corta, corta! Faca... Faca quente, velho, essas placas do YouTube. Caralho, pô. Corta quando você tiver a sua. E eu vou cuidar com o do... Certo, hein? Ah, vocês já perceberam? Vocês sabem quanto que é o preço de cada placa? Tem como tu comprar adicional depois que tu pega a tua. Mermo? Tu pode comprar outra se tu quiser depois. Sei não. A primeira do YouTube é de graça. A segunda, se tu quiser comprar de novo... Tipo, a merma. Se você dizer, tu quer comprar outra de 100K, tu pode. Só que é pelo YouTube, aí tu vai ter que pagar. Caramba. Sabe dessa, não? A de 100K é 500 ou mil reais, agora? Que porra? Cara? Onde vamos cair? Vamos lá. Nossa, logo. Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 ai. Lá foi o local do Nascimento da nossa gameplay junto, do Nascimento 3 junto. Jogando. Exatamente. Infelizmente, né? Caralho, valeu? Infelizmente, a gente aceitou o TTU no trio. Vira a madra, né? Pô, faltou o Froise, véi. O Froise sumiu, cara. O bichinho deve estar trabalhando. É. Chamamos de Frozen. Frozen. Porra de roubar ípens dos cornos. É. Por isso que tá calor, a Frozen foi embora. Esqueci esse dia de lembrar da risada. Tô brincando. Ô, ô, que isso, véi? Peidaram aí? Caralho, isso foi um peido, véi. Achei que a gente explodiu na bomba em algum lugar. Ed, não é mate sair aquela... Esquepar... Como é que fala? Explodir... Mina? Tamo segundo. Que bagulho de mineração. Cês tem mina aí pra botar na outra porta? Opa, caminhão. Rapaz, eu tô... Eu queria muito a mina, hein, véi. Cadê a cara que cê mandou mensagem? É, deu ruim. Ixi. Eu falei que cê não mandou a foto da pica pra ela. Mas se assustou e morreu e... Se assustou com o volume e altera o... Que é isso, véi? Hã? Mas o que é isso, véi? Ô, os caras ali, vai, concentra. Se assustou com o volume. Caralho. Como é que fica o volume? É lado? Como é que é o volume? Esqueci. É... Volume é lado. Lado... Paraquedas. Caralho, errei tudo. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Foda-se. Ai, tá porra. Vamos lá, pô. Morremos. É lado, vértice, alguma coisa. Ah, porra, menor. Ah, faltou o Júlio aqui, véi. Vive me dando fora, é. Júlio desumilde, cara. É... Olha o Sid Punch aí. Pô, mas você é uma mina ou... Caralho, eu não sei, eu não te conheço. Tô mandando mensagem lá no teu chat da Twitch. Eu tô vendo. É, salve meu amigo, tudo beleza? Tudo beleza, cara. Graças a Deus. Pode puxar errado. Edu 3DX diz melhor a mina te dar um fora doc e um amigo te dar um adentro. Ixi. Carrafa. Tô no WhatsApp, gente, calma aí. Ih, tá conversando com os machos dele aí. Estou buscando a boca de piranha. Caraca, existe uma música chamada Boca de Piranha. Bota aí, vai ser o hino do canal agora, né? Bota no YouTube, pra você ver. Calma aí. Eu vou vomitar. Que isso, cara, nem mandei nada. Eu acho engraçado. Quando eu começo a dar risada demais, dá vontade de dar ânsia. Que isso, cara. Então você não tá rindo. Você tá quase gofando. É efeito de gordo. Porra, eu... Mano, eu sou gordo pra caralho, mas não tem esses efeitos assim não, parceiro. Você tem 154 quilos? Que isso, cara? Eu tenho 108, animal. Então, seu animal, eu tenho mais... Eu sou mais pesado que você. Eu sou obeso mesmo. Cara, mexe na bariátrica aí e resolve tudo. Não. Mas você pensa que é fácil meter uma bariátrica assim, velho? Bariátrica pra ele não serve, não, pô. Ele vai ser só rasgado atrás, na frente, não. Vai que lasca, ó. Eu vou enxergar a minha garraquinha d'água, tá, galera? Olha o coração, Julieta. Tem que piorar o coração. Na verdade, galera, eu fiz o exame de... Eu fiz o exame, é... E, tipo assim, eu tô tomando remédio pra poder melhorar, né? Então, tem que fazer academia, tem que fazer exercício. Porque foi foda, mano. Tem até pressão alta. Literalmente, foda? Já volto. Ah, cara, olha o que eu achei, velho. Mas é coisa rápida, tipo... É... É... Ave Maria. Galera, eu não tô correndo isso aqui na cabeça. Eu vou lá enxergar a minha garrafa d'água. E... E, tipo assim... É, mas se Deus quiser, eu vou... Vou sair dessa, tá? Olha o grupo aí, os caras. Olha aí, Júlio, o que eu botei lá. Confiram seus equipamentos de arco. Iremos em breve. Alô? Alô? Alô, alô? Alô, alô? Olha aí, essa mulher aí é a melhor... Júlio, até hoje. Perfeita pra ele, velho. Ai, bom demais. Futuro... Tá tomando o rabo? Minha futuros fosa, cacete. Oi, por que não? Fé pra diabo. Oi. Perceba a melhor. É questão de perspectiva. Prefiro ficar broxa. Broxa não. Prefiro ficar... Júlio, Júlio. Eu acho que ele foi vomitar pela foto Duro, né? Conheço o Gil Ele foi ler, ele levantou Você sabe de quem é essa boca que eu mandei aí? Ah, não Fiquei Ah, da boca de piranha, pô Eu lembro exatamente, caralho Eu lembro dessa foto Da dentação pré-histórica? É aquelas piranhas do filme Piranha, tá ligado? Pré-histórica Três milhão de anos que foi extinta Só sobrou uma E se procurou, tá ligado? Ei Nossa Que isso, velho Vocês são foda, hein, mano? Oi, 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 oi Vocês chamam a partida comigo morrendo, velho? Eu tava onde? Eu tava me tomando Eu fui tomar, eu fui pegar minha garrafinha d'água, né? Eu falei pra vocês que eu ia encher d'água Sim E pegar um café Sim E pegar um café Encheu até demais, né? Que a barriga até esticou pra frente Olha que eu tava sentado ao torto Eu tô ligado, eu tô ligado Aqui, ó Tô só de sacanagem Ah, o Júlio tá no meio da água, velho Ai, tem alguém me atirando Eu vou te buscar, bora Tem um personagem aqui, tá? Entra Olha aqui, olha aqui, olha aqui Mata, mata Matei Olha lá, olha lá Mata aí Matou? Não Aí, moço Matei Foi engraçado agora Acabei de upar Puxa, tuteu Puxa Acabei de upar Boa Tô cara aqui, velho Tem cara aqui, Júlio Abaixa Abaixa muito o tiro Nossa, Júlio é de pistolinha, velho Fodeu Eles tão aqui em cima Quem mandou você jogar o... Pega o barco, pega o barco, pega o barco Focar e ir embora, focar e ir embora Eles tão ali Olha lá, em cima, em cima Ah, caralho Ah, tem tempo não ajuda em nada, cara Que merda Tô ocupado trocando tiro, vagabundo Se você morrer, acabou, tá? Sem pressão pro seu lado aí Pode puxar da partida aí Pode ser um acidente aí Hum, acidente, né? Uhum Puxa aí Nossa, velho Júlio nem se esforçou nessa partida Eu nem tive chance Júlio, quando eu for assim, tu ficar sem munição, tu pega a arma, taca na cabeça do cara, pronto Mas não tava na ongividade que dava pra fazer isso Esse jogo aqui é meio maluco, né? Tu deitado no chão serve pelo menos poder usar a pistola, né? É porque tu não tá aleijado Tu não consegue mexer o braço É verdade Mas a dor é alta, cara, então, né Vou fazer uma coisa Vou fazer uma coisa, então, já agora Já que é 5h45 Essa aqui vai ser a verdadeira saideira, tá, galera? Você vai aonde? Oi? Tem que finalizar essa live Que a gente tá pra postar No YouTube E o Gartic Fone? Papo reto Gartic Fone? Garfield O que tem a ver com Garfield? Que que é isso? Como assim? Boa aí O que? O seu nome? Que Garfield você tá falando? É que é bom Que você tá falando, Rafa? Eu não entendi Garfield Que fone Não tem isso Não sei Da onde você tirou isso? Clica aí, TT O porra É um jogo de navegador Que... E tem aplicativo também Que você desenha alguma coisa E teu amigo tem que acertar Ah, tá É bom demais Ah, levei isso depois Infelizmente, não A situação Pede pressa Eu quero jogar depois Porque daqui a pouco Eu tenho que tomar meu remédio Seis horas eu tomo remédio Depois das seis Eu não dá pra jogar nada Porque eu perdi Todo meu reflexo Uma remédio temporária Tá ligado? Dá pra ir logo essa porra? É Como assim, cara? Dá pra jogar depois? Outro dia? O Gartic? É Ah, sim É Olha lá, o Homelander Homelander? É Com capo e tudo Aguardando mobilização Aproveite pra aquecer Temos que ganhar isso aí, pessoal Bora Concordo Se não Temos que expulsar O Teteu do time Ah, pá Porra Não, dá pra não jogar Mas é Tipo Fico sem reflexo Algum Tipo O O O Meu remédio Que eu tô tomando Ele me zoa tudo Eu fico meio E o E o Wackfest Snowrunner Um bagulho assim Ah, se não Se não For uma coisa que Dica O Rafa, eu não tenho mais o SSD Véi O SSD Tem quantos jogos aí Estalados? Eu tô usando Eu tô com o Airzone E o Battlefield Instalado E aí Não tem mais espaço? Eu tô com o SSD 240, Rafa Hum Sentou na graxa Uma pena É Vai ter que apagar O Battlefield Não tem jeito Eu tenho um HD aqui Mas o jogo não funciona bem no HD Nem a textura carrega Lembra quando eu joguei BF4 e BF5 BF2042 no HD E ele simplesmente não carregou A textura? Também jogou 3 BF diferentes Pô, como é que vai carregar junto, né? BF4, BF5, BF42 Não Não Eu confundi Eu joguei o BF2042 e a textura não carregava Aham Eu joguei no HD Ele funciona Mas algumas coisas não carrega Tô ligado Olha onde o Júlio tá, mano É lá na casa do caralho Até ele chegar aqui É, a casa do caralho aqui não é no céu, né, véi? É É na cueca Peguei primeiro Casa do caralho Ah, agora eu entendi Será que o Júlio prefere Jean Wyllys Ou a boca de piranha? Pergunta muito difícil Mano Que? Mil vezes boca de piranha Eu vou Caraca, sério? É Vai, ele falou que vai Vai, ele falou que vai Você instalando o vai, não Já perguntei Essa música é meio gay, viu? É o cara aqui, o cara aqui Aqui embaixo, ó Pula, pula, pula Onde ele tá? Onde ele que tá? Bastante de carro Tá aqui embaixo de carro Ali, 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 ali O que é a boca de piranha? É que você não tá no grupo, né, do boca de piranha É o grupo de... Ai, caralho É o grupo de Warzone É o nosso grupo de Warzone O Rafa que criou É lá, roda Outro tipo de coisa Oi, Júlio Oi Eu assumi o casamento Com a boca de piranha Quando, cara? Eu casar? Tá ouço, hein? Mas e com essa aí Que eu te mandei também Você não assumiu nada, não? Peraí, deixa eu ver É, papoeta Aquela ilha era menor Nossa, que gata, véi Só tem um beicinho, só É, só tá faltando o olho, só Vamos arrancar a beice O que ela não tem de olho Tem que ir dente É, só pra namorar aquela mulher Tem que ir comprar lixo antes Manda ela arrancar um pedacinho do dente ali Que tá foda É, e arrancar meu cérebro também Ô, Júlio Agora a pergunta é séria Você preferia receber um beijo Dessa que eu mandei por último Ou da boca de piranha Sinceridade A gordura é bem mais melhor Não, não, não A outra, a outra música Ele tava perguntando qual das duas feias Essa boca de piranha Ou essa última Bom, se eu beijar essa Essa boca que se mostrou aqui agora Boca de piranha Vou ficar sem lábios É, exatamente As duas tu vai ficar sem lábios E eu tô vomitar? É, tu espalha Ficar sem lábios eu vomitar Porra é essa? Nem lutei Só até fechar o olho, cara Ninguém vai te zoar não, Júlio Ninguém vai te zoar nem Ó quando é que tá Tá falando as conversas do rapaz Eu confio, Zeterval Compra a gente aí Ah, vou muito Tô com mil de dinheiro Ó o cara aí, véi Vai embora, moço Ué, comprou prestação, véi Para de... Comprou prestação Que é rato, moço Um cara que não quer rato Poxa, passa o cartão lá no... Da loja lá Faz o pico, moço Faz o L, TT Faz o L de ladrão É, véi Júlio Caraca, agora Você beijar a boca de piranha É igual o TT falou Tem que tomar cuidado Porque se ela morder seu lábio De brincadeira É capaz de arrancar Um pedaço Exatamente, é isso que eu falei Se eu beijar ela Vai ficar sem lábio Mas aí você pede Para ela não fazer nada Ah Não dá não, mano É, TT Eu fui humilhado, hein Aham Tomar no cujo Que não, Chico Por que eu? Tá tomando com o dedo Tá tomando com o dedo Tá tomando com o dedo Aham 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 Tudo bem Eu vou ganhar sem fazer nada Tô com o dedo É Agora Aham 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 Capitão Pico Capitão Pico Em português do Brasil Ele chama Capitão Pátria Vai caralho Vai Capitão Pátria Vixe Todo mundo morreu Vai embora Teteu Tô indo ruxando você ai moço Caralho eu to metendo meu pé Eles tão ruxando Ô Loco ta metendo teu pé Tem outro lugar pra meter não Eu até não sabe jogar Ah não sei não Ah vou comprar você Tô com 1600 Tem um ícone Tem um ícone que você compra os jogadores Pila da puta Morreu Morreu tomando o cu Pai Deis Pai Tô com Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto